Fala pessoal, PG aqui pra vocês, vim dar um recado especial e importante pra galera que gosta de pesca de robalo. Nós estamos numa semana bem corrida, muito emocionante, onde a gente está fazendo a formação da turma, da segunda turma do curso de pesca de robalo totalmente online e gratuito. Então se você se interessa pelo tema, dá uma corridinha lá, porque hoje, a meia-noite, se encerram as inscrições com o desconto e com os bônus, assim como treinamento relâmpago e outros cursos que ao comprar você ganha gratuitamente. Vou deixar o link aqui embaixo, clica, conheça, que com certeza você vai gostar demais, lembrando que não tem nada, nada igual no ramo da pesca aqui no mercado nacional. Eu sou o primeiro a fazer esse tipo de curso totalmente online e com uma bagagem espetacular, extraordinária, garanto, fazendo o curso você vai aprender tudo, 100% de tudo que você precisa saber na pescaria de robalo, não perca tempo. Lembrando que também tem um curso gratuito aqui, um aperitivo pra você ter uma ideia de como é que é, vou deixar os dois links aqui na descrição. Valeu pessoal, não perca a oportunidade, é a segunda turma, a galera que fez a primeira amou, vocês vão gostar demais, valeu?